Uma família com quatro pessoas que mora no setor centro-oeste em Goiânia. O valor médio de uma conta de água, um caso como este, é de 120, 150, máximo 200 reais, certo? Pois bem, esse é o valor que a família pagava até bem pouco tempo. Mas depois de um corte que foi feito aqui, as contas começaram a vir com valores absurdos. A primeira, 10.355 reais, um valor completamente diferente do que a família já vinha pagando. Fábio, o que aconteceu? Houve um corte, né? Por que esse corte foi feito na época? E que tipo de manutenção o pessoal da concessionária fez aqui? O negócio é o seguinte, o corte foi feito após... a minha sogra tinha ficado doente e ela acabou falecendo. Daí juntaram duas contas e a gente não sabia com isso tudo o que aconteceu. Foi feito o corte, eu fui lá no outro dia, paguei, até então tudo bem. Só que daí eles abriram um buraco ali e no outro mês veio já essa conta absurda. Daí eu fui lá e eles disseram que era problema nosso, procurei e em três dias procurando eu achei o problema. Só que as contas continuaram vindo de quatro mil e pouco, mais outra de três mil e pouco. E eu atrás para resolver e não resolve, eles querem receber mas não resolve o problema. E começou a rebentar cano, cano, cano dentro de casa. E eu dizendo para eles, isso é problema de pressão, é problema com vocês. Nós já foi resolvidos, já chamamos encanador, tudo não está, é normal. Isso é problema na pressão. E não adianta, eles só querem receber. Não tinha vazamento de água aqui? Antes desse corte nunca teve isso aí. Depois que abriram aquele buraco ali, que eles vieram, eles eram para quê? Quando fizeram a religação era só para mexer no hidrômetro. Não, eles mexeram na calçada, abriram o buraco na calçada, ficou uns três, quatro dias aquele buraco, depois fecharam. Até então nós não demos bola. Mas depois, no próximo mês, quando veio a conta de dez mil e pouco, daí que começou o problema, né? E veio um atrás do outro. No mesmo dia que chegou essa conta de pouco mais de dez mil reais, o Fábio foi até a Saneago para fazer uma reclamação. Ficaram de mandar uma equipe. Mas o problema não foi resolvido. Porque nos meses seguintes, quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e depois três mil e vinte e três reais. Além disso, a pressão aqui era tanta que o encanamento começou a rachar, trazendo um dano muito grande para vocês. A gente ia lá, pedia para eles fazerem medição, só ficavam enrolando. Daí uma vez vieram fazer medição, fizeram na casa do meu cunhado. E daí nós reclamamos, mas não é esse o hidrômetro, é o outro. Daí disseram, não, mas a pressão é tudo a mesma, entendeu? E ficou nisso que está. O problema nunca tentaram resolver. E querem só cobrança, cobrança, entendeu? Agora é o seguinte, você procurou o Procon também, né? O que ficou decidido e o que a empresa alegou ao Procon pelas cobranças absurdas? Sim. No Procon a gente foi lá, eu tenho até aqui a reclamação. A gente foi lá no Procon, eles ligaram, da nossa frente, ligaram para a Saneago. Daí o da Saneago, ele mandou, porque nós estávamos com a água cortada nesse dia, como estamos hoje de novo. Daí o da Saneago disse que ia mandar fazer a religação, que era para mim ir lá para resolver o problema. Entendeu? Que seria resolvido. Foi feito esse acordo no Procon. Puseram um acordo para você quitar a dívida, que acordo foi esse? Eles queriam que eu desse primeiro R$ 3.200 de entrada e R$ 295 por mês. Você tem condições de pagar esse valor? Nem, isso da primeira, nem da segunda. Eu, que nem eu falei, eu trabalho com feirinhas, não tem, está muito ruim. Daí ele disse, eu vou fazer uma proposta então, que tu vai poder pagar, que eu tenho certeza. Eu disse, quanto? Ele disse, R$ 350,00, isso eu sei que tu tem. Eu disse, eu não tenho esse valor, senhor. Estou lhe sendo sincero, eu trabalho com feirinhas, vim para cá há pouco tempo, não tem esse valor, realmente. E outra, daí ele disse, depois tu vai pagar R$ 100 e poucos por mês, mais a conta. Então eu ia pagar R$ 300 e poucos todo mês, de uma coisa que a gente nunca gasta isso. Eles querem receber, problema nosso, é problema nosso, não querem nem saber. Daí o que aconteceu? Normalizou uma conta para R$ 106,00, eu e ela, nossa, veio uma de R$ 106,00. Agora, nesse mês, de novo, outra de R$ 300 e poucos reais. Só que a gente está toda hora desligando e ligando a água. Então, o que a gente usa ali, nunca na vida poderia ter vindo esse valor de R$ 300 e poucos reais que veio agora. Algum problema tem. E agora é o seguinte, depois que veio essa conta de R$ 10.000,00 e a família não teve condições de pagar, até porque alega que não usou essa quantidade de água também, olha só o que aconteceu. A concessionária simplesmente, olha, do lado de cá também, cortou a água. Não tem, não tem praticamente nada mais. E como é que vocês estão fazendo com criança em casa? Tem bebê, né? Cortaram ontem, daí ela pediu um pouco de água para o irmão dela, para dar banho nas crianças e para ela também tomar banho. Estou ali dentro do banheiro, nós estamos tomando banho em uma bacia de canequinha com um pouco de água que o irmão dela emprestou, entendeu? Esses aqui foram alguns canos que precisaram ser trocados por conta dessa pressão muito grande de ar ou de água que está chegando aqui. Para a gente entender melhor essa história e tentar saber o que está acontecendo, nós convidamos o Danilo Cunha, que é tecnólogo em saneamento. Danilo, observando aqui e ouvindo o relato do Fábio, já dá para saber o que pode ter acontecido? As evidências são realmente um problema de variação de pressão na rede, né? Até o próprio volume de água que foi registrado, se realmente esse volume de água tivesse passado pelo hidrômetro dele, teria inundado a quadra inteira, são 500 mil litros de água, né? Um período curto aí, menor do que 30 dias, então é totalmente surreal. E a evidência do estouro, da tubulação, né? Também mostra que a pressão na rede não está adequada. Isso significa o quê? Que está passando muito ar pelo hidrômetro e o equipamento está reconhecendo como sendo água, cobrando por isso, ele está pagando, está sendo cobrado por ar, como se fosse água? São dois fenômenos, né? Um realmente é a questão do ar, a pressão está tão grande nesse ponto, que todo o ar que fica preso dentro do circuito, dentro da rede hidráulica, ele está migrando para esse hidrômetro. É uma possibilidade, ele fica registrando, como o hidrômetro tem um registro mecânico, qualquer fluido que passa naquele relógio ele vai registrar, né? E outra questão da pressão, as variações de pressão que são muito grandes aqui nesse ponto. É um drama para essa família, uma dívida que já ultrapassa os 15 mil reais, sem contar a falta de água. Nós vamos saber da empresa o que está acontecendo e qual o posicionamento dela.